Que tal presentear sua mãe com uma experiência emocionante no hotel 6 estrelas mais luxuoso do Brasil? Promoção Minha Mãe 6 Estrelas Shopping Uberaba. De 25 de abril a 8 de maio, a cada 350 reais em compras, você troca por um cupom e ela pode ganhar um fim de semana no hotel Rosewood, Cidade Matarazzo. Mais 5 mil em vales compra no Shopping Uberaba. Serão dois sorteios. Minha Mãe 6 Estrelas Shopping Uberaba. Minha Mãe 6 Estrelas Shopping Uberaba.